O Davi, mano, 2 reais indo aqui, ó. Pegar 3050 de 6GB e ser feliz ou esperar uma 4050 baixar? Pô, se puder esperar 4050 baixar, eu faria isso. Porque o ganho... Eu faria, pô. O ganho é muito melhor. Eu não sei, viu? Mano, eu pensando em meu... Tá, hoje. Se eu tô com... Mano, eu tô com vontade. Depende. Depende quanto que você quer esperar, Davi. Você vai esperar até o final do ano? Depende da tua vontade. Depende dessa vontade também. Você falou esperar, agora esperar quanto? Então, porque, velho, na moralzinha... Ah, espera um ano? Pô, espera nada, velho. Já compra agora, já começa a usar. Se você... No final do ano você achar, pô, tô precisando de mais, você tenta vender pra pegar o mais novo, de repente, tá ligado? O problema é que, velho, você vai ficar um ano sem jogar? É complicado, né? Então depende do quanto você quer esperar, mano. Porque você quer esperar que as 4050 cheguem a 5 mil? Black Friday só. Talvez outubro lá cheguem. E olhe lá, né, Loqueta? E olhe lá. É tão simples assim também. Exato. Porque a gente faz... A 4050 não vai chegar em 3,30, 50 nunca, talvez. Sim. Então é... Porque 3050 é de 6 gigas, tá o quê? 4,500? 4,700? Mais ou menos? Isso, nessa parte. Até os 5 mil. Então, 4050 a 5 mil? Mano, não vai ser mês que vem, tá ligado? Posso queimar minha língua, mas, velho, tipo, acho que é mais parte de papo de outubro, lá pro final do ano mesmo. Se chegar, né? Então, pô, vai esperar até o final do ano, velho. Já compra uma agora, já. E aí, pra final do ano você tenta se preparar pra tentar vender rápido. E vender... Você vai vender até que fácil, mano. Porque é o produto novo, né? Vai estar com baixa KM aí, velho. Kilometragem baixa. Talvez você até seja mais fácil de vender, né? Só não vai vender perto da Black Friday que ninguém vai comprar, né? Que a pessoa vai comprar novo. Vende um pouquinho antes, tá ligado? Vende em setembro. Setembro vende. E aí... Aproveita a Black Friday aí. E ó, pessoal. Passando aqui pra avisar, que nós temos o nosso site de promoções, o benchpromos.com, onde a gente posta promoções de notebooks e periféricos. Então, depois vai lá dar uma olhada que você vai curtir. Fechou? Fechou? Fechou?